Olá alunos, sejam todos bem-vindos a essa nossa aula especial do Mozilla Firefox, porque essa aula é específica falando de teclas de atalho deste navegador. Vamos estudar as principais teclas de atalho deste navegador, acompanha comigo. Vamos começar com o Ctrl N, que é a tecla de atalho para nova janela. Percebe? Eu vou pegar aqui o meu Mozilla Firefox, que eu estou acessando, e agora eu vou pressionar Ctrl N. Acompanha comigo. Pressionei Ctrl N e ele acabou de abrir uma nova janela aqui do navegador Mozilla Firefox. Agora eu estou com duas janelas. Então, repetindo, Ctrl N serve para abrir uma nova janela e carregar novos sites aí no navegador. Próxima tecla de atalho, talvez uma das mais importantes do navegador Mozilla Firefox, é o Ctrl Shift P, porque o Ctrl Shift P acessa a chamada janela privativa, que acessa o que a gente chama também de navegação privativa. E o que significa isso antes de eu mostrar? Na verdade, quando eu acesso algum site com a navegação privativa, com a janela privativa aí, com o Ctrl Shift P, o site que eu acessar nessa janela não vai ficar marcado no histórico. Não ficarão cookies armazenados no meu computador indicando informações do que acessei nesse site. E também não ficarão arquivos de internet temporários armazenados no meu computador, mostrando arquivos dos sites que eu visitei. Simplesmente eu quero navegar, mas não quero deixar essas informações armazenadas no meu computador quando eu terminar de navegar. Agora, e claro, isso não evita que as informações do meu acesso fiquem armazenadas lá nos servidores dos provedores, porque mesmo que eu acesse com a janela privativa ativada, as informações do que eu acesso ficarão armazenadas nos servidores dos provedores. Só não vai ficar no histórico do meu computador, não ficarão cookies que são pequenos arquivos de texto que armazenam informações do que acessamos. Esses cookies então não ficarão armazenados e também não ficarão arquivos de internet temporários. Vamos ver isso na prática, acompanha comigo então. Agora, nesse momento eu vou pressionar Ctrl Shift P. Assim que eu pressiono Ctrl Shift P, percebe que ele abriu aqui a janela privativa da navegação privativa. E ele mesmo diz aqui que você está em uma janela privativa, dizendo ainda o Firefox limpou seu histórico de pesquisa, de navegação, limpa seu histórico de pesquisa e de navegação quando você sai do aplicativo ou fecha todas as abas e janelas de navegação privativa. Então, é importante saber, porque essa é uma das teclas de atalho mais cobradas nas provas de concurso em relação ao Mozilla Firefox. Ctrl Shift P, então, a janela ou navegação privativa. Era isso, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando de ativar o sininho que tem ali para receber as notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima, grande abraço e bons estudos!